Eu tenho uma notícia maravilhosa pra contar pra vocês Algo que eu trabalhei durante quase dois anos Eu sei Mas que finalmente eu vou poder contar pra vocês Qual é essa novidade tão maravilhosa E que me deixou tão feliz assim Oi gente, tô vindo hoje aqui Porque eu tô muito feliz com a notícia que eu tenho para dar pra vocês Algo que eu estou trabalhando há quase dois anos pra ficar pronto De dia, de noite, ênfase no de dia e de noite Importante pra esse projeto maravilhoso sair E finalmente esse dia chegou E eu vou poder compartilhar pra vocês o que é Contar pra vocês o que é que eu tô trabalhando quase dois anos Não só contar Eu vou mostrar pra vocês Meu primeiro livro Apresento os sonhos em movimento Alguém acredita? Nem eu Quer dizer, eu tô acreditando porque eu tô segurando aqui Né? Obviamente E é o meu primeiro livro Agora vocês podem colocar lá também Que eu sou escritora Que eu sou autora E é um livro incrível Eu sou suspeita pra falar, né gente? Tem... Esse físico aqui tem 297 páginas Sim Um livro de 297 páginas Então é um livro pra quem gosta de ler Pra quem quer ler E... Eu espero que todos vocês queiram ler Gostem de ler Porque abre a mente E nessa quarentena Se não tivesse muito pra fazer É uma coisa incrível Você pode ler no seu celular Olha que legal Você pode ler no seu celular Você vai poder ler no seu tablet No seu computador Enfim Eu tô muito feliz É uma história de ficção Não é sobre mim Mas é uma história incrível É fascinante Você vai começar a ler E você não vai conseguir largar Até chegar ao final De tão incrível E o final Eu não vou dar spoiler pra você Vou deixar você ler Pra descobrir o que acontece No final desse livro Só digo uma coisa É o primeiro de muitos... De muitos livros Já tenho aqui, ó A sequência desse livro Em mente Fiquem sabendo disso Já adianto pra vocês Mas por enquanto Eu tô muito feliz De poder contar pra vocês Dessa novidade Foi um desafio pra mim Eu passei muito tempo Pensando na ideia De escrever um livro E eu achava que Talvez eu não fosse capaz De escrever um livro E daí eu fui escrevendo Eu comecei Começar é importante Terminar também Mas eu comecei E eu fui escrevendo Escrevendo, escrevendo E quando eu terminei Eu estava com um livro De 297 páginas Dá pra acreditar? Dois anos depois Segurando Sonhos em Movimento Onde você vai poder Adquirir? Porque assim Eu fiz Por enquanto Vocês ainda não vão poder ter Mas vocês vão poder ler O link tá nos stories Ou você pode clicar No link da bio Enfim Clica no link E tenha Hoje Agora Aí na sua mão Sonhos em Movimento Meu primeiro livro Ai eu tô tão feliz Gente sério Tô muito feliz De É uma concretização Sabe? Poder segurar assim Torna tudo Muito mais real E eu quero Compartilhar aqui Essa felicidade com vocês Então Conheçam essa história Fascinante Incrível Incrível mesmo Não tô exagerando Eu tenho certeza Que você vai se emocionar Que você vai rir Que você vai se identificar Com muitas situações Com muitos momentos Que estão aqui Nessa história E eu tenho certeza Que você vai se motivar Que você vai É... Vai se sentir Esperançoso Vai abrir sua mente Pra algumas coisas Que talvez você Não tenha percebido ainda Enfim Eu tô dando muitas dicas Sobre essa história Mas você só realmente Vai entender O que eu tô querendo dizer Se você Adquiri-lo E... E ler Ler inteirinha Essa história Que tá aqui dentro Então Dê pro seu filho Pra sua filha Pro seu... Indique pra seus amigos Pra sua família É... A gente, né Tá vivendo nesse momento Tão turbulento E... De muitos conflitos De muitas mudanças E... Isolados E... Tudo acontece no tempo certo Então eu acredito Que hoje Agora é o momento certo Pra esse livro Chegar aí Até você Então... Compre esse livro Mas compre de verdade Tá, gente? Deu muito trabalho Pra fazer E... É sério Quando... Eu não tô brincando Tô falando sério Quando eu digo Que eu passei muitas noites Madrugadas Escrevendo Esse livro Então... Deu trabalho Pra fazer Tá? Então... Compre E deixe sua avaliação Deixe seu comentário É... Quando você comprar Printa e me manda Me marca aqui Que eu quero saber Me falem quais são Quais são as suas partes favoritas As suas... Ah... Frases Suas... Enfim Você vai entender O que eu tô falando Tá? Qual é a sua... O que você mais gostou Desse livro Tá bom? Compartilha comigo E compartilhe com todos Coisa boa a gente compartilha Não é mesmo? Então por isso que eu tô aqui Compre meu novo livro Meu novo e primeiro livro Sonhos em Movimento Tá focando? Espero que esteja Espero que vocês estejam conseguindo ver a capa É muito linda E tem um porquê Dessa capa ser assim Tem um porquê De ter uma continuação na lateral E tem um porquê De ter Essa imagem aqui atrás Você só vai saber Se você lê Tá bom? Então Ai... Felicidade Vai lá Clica no link E compre o seu Tá bom? Um beijo Obrigada Amo vocês E leiam meu livro